Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 21 de agosto, tem na pauta o pedido de informação 035 de 2017, de autoria do vereador Marcos Vigolo, que solicita ao prefeito de Tapes, Silvio Rafael, quais os motivos que levaram ao fechamento com cadeado à porteira do Parque Municipal de Eventos, José Cláudio Machado. O pedido de informação 036 de 2017, formulado pela bancada do Partido Progressista, formado pelos vereadores Fabiano Dumer, Marcos Vigolo e Rosane Pinzão Garcia, solicita que seja informado quem são os profissionais que formam a equipe do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, se o local de atendimento ocorre nas condições de privacidade e sigilo, como está as condições de instalação físicas no local, e se estão asseguradas as condições de segurança dos profissionais e público atendido. E o projeto de resolução 002 de 2017, que dispõe das homenagens à Semana Farroupilha, auxiliando na preservação de costumes que simbolizam o marco do Estado do Rio Grande do Sul e a ascensão à sua liberdade. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross da Câmara Municipal.